Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E estamos aqui com a nossa análise do Astrobot A Sony enviou para nós para a gente fazer a análise aqui Tem também conteúdo nosso dessa análise lá na Inés de Games Então se você não seguiu lá, segue nós lá Vamos falar aqui do jogo que eu zerei Nesse momento que eu estou gravando, estou quase pegando a minha platina A platina é super simples desse jogo, tá? Mas vamos lá, vamos falar do Astrobot aqui Que é um jogo que despertou curiosidades no evento quando ele foi anunciado Muita gente elogiou e achou bacana Vamos falar dele agora então Então antes de mais nada, não se esqueça Deixa aquele seu likezão, se inscreve aí no canal E vambora Bem, o Astrobot tem um conceito de uma história Por ser um jogo bem simples no geral Ele é um daqueles jogos de plataforma Bem focado para um público infantil Barra geral, né? Um jogo bem família, eu diria Inclusive em muitos momentos Eu tive que parar a minha jogatina Porque a minha filhinha queria ficar jogando Então ela pegava lá e ficava lá jogando E depois passava e jogava um pouquinho Bem legal essa interação que rola com esses joguinhos Isso aqui é um jogo que muitos compararam ali com o Mario A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, né? E no jogo a gente tem a nossa nave Que é um Playstation 5 ali Tomada por um inimigo, um alienígena E a gente precisa coletar as partes dessa nave Para a gente sair dali Basicamente zerar o jogo E aí o jogo é dividido em vários universos, né? Tipo o universo do gorila O universo do povo E dentro desses universos A gente tem várias fases Que a gente precisa completar essas fases E no final Vai ter um boss final dessa fase Onde a gente vai pegar a parte De cada parte do Play 5 ali Para a gente colocar, né? E aí a gente vai entrando nessas fases E como funciona a gameplay do jogo A gameplay do jogo é bem parecida Com o rádio do Playroom Se você jogou Inclusive até algumas gimmicks Algumas mecânicas Do rádio do Playroom Estão aqui Em questão até do uso do DualSense O jogo usa fortemente o DualSense Na verdade tudo aqui é Playstation, né? Para você começar o jogo É um ícone de memory card A sua navezinha menor É um DualSense A nave maior é um Playstation 5 E aqui existem várias referências A todos os jogos da Sony Principalmente do Playstation 1 e tal Eles apelam bem para a nostalgia aqui Na gameplay A gente controla o bonequinho A gente pode pular Atacar os inimigos E também planar Que ao planar A gente cria tipo uma luz Embaixo dos pés Que também causa dano Isso depende do tipo de inimigo Tem inimigo que você não consegue Encostar nele Você precisa causar dano Desta forma E isso tudo é utilizado Em mecânicas do jogo Para você passar das fases E meio a isso As fases Algumas, nem todas Possuem um power up Que você pega Como por exemplo Você pega um power up Ali Que é umas mãozinhas Que você consegue dar Tipo um soquinho de box Isso daí é utilizado Nos puzzles Para você passar das fases Existe uma outra Que você pega Tipo um cachorrinho atrás Que vira um foguete Você consegue dar um impulso E isso é utilizado Em outros puzzles das fases É bem legal Essas mecânicas E as fases todas Elas são bem feitinhas São bem únicas Só que assim Não significa que Toda fase do jogo Você vai ter um power up Diferente Não Esses power ups Eles acabam se repetindo Em outras fases Só que eles são utilizados Ainda de formas criativas Dentro dessas mesmas fases Então as fases Então as fases conseguem ainda Ser bem únicas entre si Seja no quesito design Quesito visual Dessas fases Seja nos puzzles Nas mecânicas De você usar os power ups Que você já usou lá atrás Então toda fase Foi feita com bastante carinho Você nota que teve um carinho Teve uma atenção Em cada uma das fasezinhas Do jogo Todas elas são bem feitinhas São bem pensadas E são bem divertidas de jogar E aí Nessas fases A gente vai coletando Duas coisas Na verdade três A gente coletou os bots Que em paralelo Eles são as estrelas do Mario Pra você progredir Por exemplo Pra ir pro boss final Você precisa ter um número X de bots Então se você sair correndo Não pegar nada Você vai ter que voltar Nessas fases pra pegar Pra você desbloquear Como que funciona Os jogos de plataforma Basicamente Você tem os quebra-cabeças Que são um negocinho Que você vai pegando E você vai desbloqueando Na hub do jogo Algumas outras coisinhas Como por exemplo Roupinhas pro seu personagem E também A gente tem Umas áreas secretas Que não são todas as fases Que tem Mas você encontra Uma área secreta Que vai ser levado Pra uma outra galáxia E lá Existem outras fases ali Que você precisa achar Primeiro Pra poder liberar E aí Basicamente é essa A gameplay As fases são bem legais São bem divertidas E elas possuem Bastante mecânicas Bastante segredos E bastante bonequinhos Pra pegar E aí a gente entra Nesse quesito de bonequinhos Porque mano São vários Existem os bots normais E existem os botezinhos Que tem tipo um símbolo Em cima deles Que é um símbolo Dos controles do Playstation Que são bots que realmente São de franquias conhecidas E não só de franquias Da Sony E sim do Playstation No geral Então a gente vai encontrar Ao mesmo tempo Personagens tipo God of War A gente vai encontrar Também personagens Da Capcom Da Konami E isso é legal É bem divertido E esses personagens Eles sempre tem uma interação Porque todos os personagens Que você coleta Eles vão pro planeta principal Que funciona como uma hub E todos eles ficam ali Zanzando E você pode pegar Os itens Desses bichinhos Tipo rolando Uma roletinha ali Você consegue pegar Esses itens E aí você adiciona Então tem uns bichinhos Que vai ter Tem uma espadinha Do personagem De tal franquia Você pega na roletinha E aí ele fica com a espadinha E ele fica ali E você meio que pode interagir Com todos os bonequinhos Ali na hub É bem legal E é nostálgico demais Você ver diversos personagens Em franquias E outra coisa legal É que todo final de fase Depois que você derrota o boss Você tem uma fase temática Então cada galáxia Tem uma fase temática Relacionada a um jogo Por exemplo God of War Que já apareceu ali Em teasers Em demos Então essas fases Você realmente tem Como se fosse Ali uma mecânica Do jogo mesmo É como se Essa fase Transformasse No jogo Daquela franquia E elas são bem legais E diferentes Entre si Então acho que O melhor ponto Do jogo No geral São essas fases Temáticas Dos jogos da Playstation E o ponto negativo É que poderiam ter mais Não tem tantas Quanto eu gostaria E a gente tem Como eu falei Várias franquias E o Bloodborne Eu sei que muitos Estão pensando nisso Eu vou colocar aqui Vou dar um leve spoiler Então vou colocar aqui Do que a gente tem De Bloodborne E da From Software Dentro do Astro Bot E aí vocês pulem Para este minuto Que eu volto A falar o normal A gente não tem fase Do Bloodborne Eu fiquei muito triste Eu queria muito Ter uma fase temática Do Bloodborne Até porque o jogo Tem umas fases Que são bem difíceis Que você precisa pegar O bonequinho no final A gente poderia ter O Bloodborne Nessas fases Mas não temos Mas temos sim A roupinha do Bloodborne Que a gente consegue pegar E a gente tem O bonequinho do Bloodborne Que a gente pega Numa fase Que é junto Com uma outra franquia Mas não é nada demais É só uma fase simples E a gente tem lá O bonequinho do Bloodborne Mas nós também temos Uma fasezinha Que é uma fase De lava Que a gente pega Os bonecos Do Demon's Souls Então a gente pega O personagemzinho Do Demon's Souls Com a Flutter Armor E a gente pega Ali a Made in Black Também E eles vão para a Hub Lá do jogo É legal É legal Mas não passa disso É só mais uma franquia Entre as outras É a Sony não iria Fazer uma fase Só para Bloodborne Você sabe que ela Não gosta tanto Do jogo assim Bem Em frente nós temos Aqui os chefes Do jogo também Que são os chefes Geralmente do final De fase Eles são bem legais São bem diferentes Em questão de visual Em questão até de mecânica Embora seja o foco Dele de você Acertar um ponto fraco Igual a maioria Dos jogos de plataforma São bem legais As lutas de chefes São bem divertidas E são bonitas Bem feitas Tá E combinam muito Com o chefe Em questão ali E Entretanto O lado negativo Do Astrobot Por sua vez Está na questão Dos inimigos Por que? Os inimigos Cara Eles variam Muito pouco São muitas Poucas variações De inimigos Você tem os inimigos E eles vão sendo Apresentados Em algumas fases Mas chega um momento Que você já viu Todos os inimigos Tá Às vezes até antes Da metade do jogo Pode ser que isso aconteça Você já viu Todos os inimigos E nenhum inimigo Mais é novidade E todos eles Quase são derrotados Da mesma forma Ou com um tapinha Ou com você Pulando e tacando laser É basicamente isso Uma exceção A outra Mas basicamente é isso E todos os inimigos São os mesmos O que muda É que Por exemplo Uma fase de pirata Você vai ter aquele Mesmo inimigo Só com uma fantasia De pirata Mas é o mesmo inimigo Eles falecem Com um golpe Só A maioria deles 90% Falecem com um golpe Só E estão ali Meio que pra fazer Como uma espécie De obstáculo Que as vezes Tem mais de um As vezes um A distância E eles viram Meio que um obstáculo Pra você Mas eles são muito Sem graça Os inimigos Poderiam ser mais Bem pensados Eu acho que esse é O maior ponto fraco Do jogo São justamente Essa variação De inimigos Dentro dele A duração do jogo O jogo dura em torno De 15 horas Se você for fazer A platina dele Não é um jogo grande Se você for jogar ele No ritmo mais normal Por exemplo Eu fui jogando normal E deixei pra buscar A platina depois Eu não fui completando 100% as fases Nem nada Fui fazendo Com uma certa atenção Mas querendo ou não Tinha coletável Botzinho Ou outro Que eu perdia E eu precisava voltar depois Que inclusive é bem fácil Você pode pagar 200 moedinhas Que você vai coletando Nas fases Que você desbloqueia Um passarinho Que ele vai usando Tipo um radar E vai te mostrando Os itens que você não pegou ainda É muito fácil Você platinar esse jogo Deve ser uma platina 2 de 10 Sei lá Muito tranquilo E você consegue voltar A qualquer momento Mas ele tem mais ou menos Essa duração De 15 horinhos 12 Vai 12 a 15 horas Eu acho que no máximo É o que o Astro Bot Vai chegar Ele não tem um fator replay Nada do tipo Mas e aí O jogo é bacana O jogo vale a pena É divertido Guys O Astro Bot É um jogo extremamente divertido Ele é muito legal Se você jogou Desde o Play 1 Principalmente Nossa Ele pega ali No gogó da nostalgia Como a Nintendo Gosta de fazer Ele faz Por ser um jogo Bem tematizado De console Você tem muito mais Forçado isso De uma boa forma De jogos De franquias antigas Então isso É muito da hora Você reconhece Jogos antigos Você fala Nossa Lembrei desse jogo Nossa Esse jogo é familiar Que jogo é esse Isso acontece Então assim No geral O jogo é muito divertido Ele é bacana As fases são variadas Em nenhum momento Eu me senti enjoado Do jogo Nossa Tá repetindo muito Não Por mais que Os inimigos repitam As mecânicas Elas não sejam novas A todas as fases Eles ainda conseguem Trabalhar em torno Dessas mecânicas De uma forma criativa Para toda fase Conseguir ser única Ainda Isso é muito legal Toda fase foi feita Realmente com um certo carinho Então o jogo É bacana Muito legal Muito divertido Vale a pena Para toda a família Um jogo Que me deu Boas memórias E bons sorrisos Eu gostei bastante Do jogo Agora É um jogo Que tá um pouco caro Ele é um jogo Mais simples Ele é um jogo Que teve um orçamento Menor Ao que aparenta Para a gente Por mais que ele seja Muito bem feito Eu acho que ele tem Um preço um tanto salgado E aí vai muito Do seu gosto Você gosta de jogos De plataforma Você curte Esse jogo De estilo Mario Que é basicamente isso Você se divertir Descontrair e tal Mano É um jogo legal Você não vai se arrepender De jogar ele Mas se você é um cara Que não sabe muito Se quer ou não É um jogo Que eu falo assim Se você for pegar agora Ou numa promoção Eu consigo recomendar ele Para mim Eu acho que vale a pena É um jogo Baita divertido Não é um jogo Que vai durar 500 horas E não tem Fator replay Eu sei que vale Muita gente Este ponto Então eu deixo claro aqui Mas é um baita De um joguinho Bacana Cara Gostei demais Eu acho que ele pode Ganhar inclusive Vamos ver Na categoria de jogos Família Por exemplo No The Game Awards O que é legal Mas é isso E eu espero que Esse jogo Ele seja mais bem recebido No geral Pelo público Porque por ele ser Um jogo de orçamento Menor A Sony vai ter tendência A fazer mais jogos Desse tipo Do que ficar lançando Jogos como um Concorde Por exemplo Então vamos torcer Para o jogo dar certo Mas eu acho que ele daria Muito mais certo Se ele viesse pelo Precinho de 40 dólares Mas é isso Jogo muito bacana Recomendo para vocês Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo para a próxima E tchau tchau E tchau E tchau